Bom dia a todos. Vamos dar início à 33ª reunião pública ordinária da diretoria em 2014. Nós temos o código de quatro diretores, portanto podemos iniciar a reunião. Bom dia. Inicialmente eu gostaria de submeter aos diretores a aprovação da 32ª reunião ordinária e a 10ª reunião extraordinária. Não havendo nenhuma observação dos diretores, consideramos aprovada. Eu peço ao secretário que defina a sequência da liberação dos votos. Bom dia a todos. Informo que os itens de número 5, 8, 9 e 13 foram retirados de pauta. E quanto à ordem da pauta, há apenas duas observações. Começaremos com o item de número 6. Então somente os itens de número 5, 8 e 13 foram retirados de pauta, corrigindo. Começaremos com o item de número 6. E informo também que o item de número 1 será deliberado ao final da reunião. O item de número 1, o último item desta pauta, processo de número 48500-0528-2014, homologação parcial do resultado e a justificação do objeto do leilão número 3 de 2014, denominado leilão A-3 de 2014, destinados à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétrica, eólica, termoelétrica, gás natural, inclusive em ciclo combinado, e biomassa, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2017. Relator diretor André Peptoni. Senhores diretores, em 6 de junho de 2014, esta agência realizou o leilão número 3 de 2014, denominado A-3, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétricas, eólicas, termoelétrica, a gás natural, inclusive em ciclo combinado, e a biomassa, para início de suprimento já em 1º de janeiro de 2017, tudo isso aderente à portaria do Ministério de Minas e Energia de número 34-2014. Naquela ocasião, foram negociados 80.645.644,8 MWh, de energia proveniente de 22 projetos de geração, sendo uma usina hidrelétrica, que era a ampliação da usina de Santo Antônio, e 21 centrais eólicas, somando a capacidade instalada de 968,6 MWh, o que foi negociado no leilão, o que corresponde a uma garantia física de 480,7 MWh médios. O investimento na construção desses projetos será de R$ 10,2 bilhões. O preço médio final do leilão alcançou R$ 126,18 por MWh, resultando no deságio médio de 1,37% em relação aos preços tetos dos produtos. Quantidade, ampliação da UES Santo Antônio, que foi R$ 121,00, e disponibilidade, que foi R$ 133,00 por MWh. E a tabela a seguir, detalha o resultado relativo a vendedor e comprador. Então, eu tenho a tabela 1, com a vendedora do leilão, no produto ampliação, que foi a usina de Santo Antônio, ampliação da usina de Santo Antônio, tema tão debatido aqui nesse colegiado. E a tabela 2, venda no leilão 3, agora para a fonte eólica. Se sagrando vencedores nesse leilão, somente fonte renovável, ou hidráulica ou eólica. Aí a tabela seguinte, a tabela 3, totaliza o leilão em termos de potência, que eu já mencionei, preço médio e valor dos lotes, valor médio, garantia física. E a tabela 4 apresenta as compradoras do leilão, o rol de distribuidores. Vejo aqui que foram praticamente 28 distribuidores, e dentre elas não se encontra a Companhia Energética de Brasília, a SEB. SEB, que no dia de segunda-feira ficou inadimplente na CCE, por não efetivar o pagamento devido da liquidação daquela câmara. Em 25 de agosto de 2014, foi publicado o despacho 3.305, pelo qual a Comissão Especial de Listação habilitou as vendedoras que negociaram no leilão 3, com base no relatório de análise e documentação de habilitação de 22 de agosto, divulgado pela NEO na internet. No relatório, recomendou-se a homologação do certame, bem como a adjudicação do seu objeto às respectivas proponentes vencedoras. após a publicação do despacho correspondente à habilitação em tela e a fruição do prazo de que trata o item 17.1 do edital, ou conforme o caso após decisão quanto a eventual recurso interposto. Decorrido o prazo legal, não se registrou a interposição de qualquer recurso contra a habilitação da Comissão Especial de Licitação. Em 9 de setembro, portanto, hoje, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica emitiu a declaração de adimplemento, na qual informa que a empresa Santo Antônio Energia é agente da CCE e, na presente data, portanto, hoje, está adimplente quanto às obrigações relativas à liquidação financeira no mercado de curto prazo, ao pagamento de penalidades, aporte de garantias financeiras em cargo de energia reserva e às contribuições associativas. Essa foi uma decisão importante, porque a Santo Antônio estava inadimplente na CCE, no que diz respeito ao aporte de garantias. Mas, diante de ter efetivado o devido pagamento na data de ontem, segunda-feira, ato seguinte, aquela Câmara emitiu hoje uma certidão de adimplência para Santo Antônio, o que nos permite, logo, neste ato, homologar o resultado do leilão também para o produto ampliação da usina de Santo Antônio. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo de homologação parcial e adjudicação do resultado do leilão 3 de 2014, o leilão a menos 3. O fundamento está no artigo 2º da Lei nº 10.848, competência da ANEL, do artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, com delegação do Decreto 4970, de 2004. Procuradoria entende sobre o aspecto de legalidade. O processo está regular e está em condição de ser deliberado pela diretoria. Conforme se verifica no relatório de julgamento elaborado pela Comissão Especial de Citação da ANEL, os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vendedoras foram analisados à luz das exigências contidas na seção 11 do edital do leilão. Assim, nos termos do item 11.4 edital, para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal, a Comissão de Licitação abriu diligências para completar a documentação apresentada pelas vencedoras do certame. A Comissão Especial de Licitação recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do objeto leilão, então, número 3.14. As vencedoras que negociaram o produto disponibilidade, que foi a fonte eólica, englobando 21 empreendimentos de geração eólica, e o produto disponibilidade de fonte hidrelétrica, por intermédio de um empreendimento de geração, que foi a ampliação da usina de Santo Antônio. Tudo isso para suprimento a partir de 1º de janeiro de 2017, pelas seguintes razões. Atendem às diligências promovidas pela CEL, as geradoras, possuem documentação de habilitação em conformidade com o requerimento estipulado pelo edital e estão adimplentes com as obrigações setoriais e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A última delas, Santo Antônio, cuja a certidão de adiplemento foi emitida na manhã de hoje. Quanto às compradoras, em desacordo com o item 2.1.2 do edital, as concessionárias Caioá, CEA, CEAL, Companhia Nacional e Enesul estavam inadimplentes. Eu mencionei a SEB, que é a Companhia de Brasília, a SEB está inadimplente, mas não participou do leilão, então não afeta aqui o processo. Diante disso, a Comissão Especial de Licitação recomendou, com o que se concorda, o encaminhamento do relatório de julgamento da habilitação à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, com vistas à análise da irregularidade apresentada pelas concessionárias de distribuição inadimplentes, que são quatro concessionárias, não é isso? É Caioá, CEA, CEAL, Nacional e Enesul, cinco concessionárias inadimplentes. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-00528-2014-1858, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto leilão número 3, denominado leilão a menos 3, as vencedoras que negociaram o produto de disponibilidade, fonte eólica, e o produto quantidade, fonte hidrelétrica, no certame, englobando 21 empreendimentos de geração eólica e um empreendimento de geração hidrelétrica, que foi a ampliação de Santo Antônio, respectivamente, para o início do suprimento em 1º de janeiro de 2017, e determinar o encaminhamento à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL do relatório de julgamento da habilitação emitido pela Comissão de Licitação para apuração dos fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada, então, pelas cinco distribuidoras que já mencionamos. É o voto. Em discussão. Voto com o relator. Também voto. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 3 de 2014, denominado leilão a menos 3, às vendedoras que negociaram o produto disponibilidade fonte eólica e o produto quantidade fonte hidrelétrica ampliação, no certame, englobando 21 empreendimentos de geração eólica e um empreendimento de geração hidrelétrica da UHS Santo Antônio, respectivamente, para o início do suprimento em 1º de janeiro de 2017, e determinar o encaminhamento à ESFF do relatório de julgamento da habilitação emitida pela Comissão de Citação para apuração dos fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada pelas concessionárias de distribuição compradoras Caioá Distribuição de Energia S.A., pela Companhia de Eletricidade do Amapá, SEA, pela Companhia Energética da Lagoa, SEAL, pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNEE, e pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, S.A., NSU. Agora nós concluímos, não é? Certo. Portanto, damos por encerrada a 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2014. A todos, boa tarde. Tchau. 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 Tchau.